Quem é a cabeçuda? Coke Por quê? Ué, tá vindo debaixo do vapor? Tadinha, não briga com ela Aham Então cuida Tô cuidando, amor Filmoando, né? Aham, pra você ver como você é brava Brava essa mãe? Cadê a Coke? Coke, baixinha Aqui Sai daí que sua mãe é muito brava Vem cá, vamos correr atrás da bolinha? Vamos, vamos Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Corre atrás da bolinha Olha lá, já tá até aprendendo pra correr atrás da bolinha Ai, como eu sou inteligente, mamãe Eu sou muito inteligente Vem cá Olha esse anjinho aqui, você acha, mamãe? Oi Oi, o que você quer? Ó, tô, tô Tô, tô a mão da mamãe É Fala oi pro pessoal Fala oi pro pessoal Tchau!